Música Estamos hoje aqui no Fórum dos Conselhos, onde o painel é o candidato ao Senado do Estado do Rio Grande do Sul é um honra e o prazer de chegar aqui, a presença da presidenta do Conselho Regional de Administração, Cláudia Abreu Presidenta, o que podemos esperar hoje desse debate aqui em relação aos profissionais de administração de empresa que hoje são estratégicos em qualquer setor, no privado, no público, enfim hoje o administrador passou a ser estratégico em qualquer sentido Bom, é um prazer estar aqui contigo, conversando e passando a informação que eu acho que é bem relevante sempre foi, não é à toa que a profissão do administrador, do profissional da administração no dia 9 de setembro está fazendo 57 anos então eu pretendo abordar aqui com os candidatos ao Senado a importância que já está lá escrita na lei, na 4769 de 65 onde prevê bem o que tu falaste, área pública, área privada onde é de atuação do profissional da administração Na área pública vocês fizeram um convênio, inclusive recentemente com a FAMURS Fizemos, fizemos um convênio com a FAMURS a FAMURS hoje é registrada no CRA, pelas competências técnicas que ela também gere e é da área privativa do administrador então a FAMURS hoje está vinculada ao Conselho Regional da Administração mas é importante a gente falar aqui com os candidatos principalmente no que vem ao longo dos anos a responsabilidade que nós temos de proteção à sociedade os conselhos não são, eu sempre brinco sindicatos porque nós temos competências distintas e nós, diferente, a gente não prioriza no sentido de dizer assim somos reserva de mercado ou alguma coisa assim não, nós temos uma lei onde tem uma competência nessa lei das nossas responsabilidades diante da sociedade e nós, como Conselho, então, defendemos que no cargo certo tenhamos as pessoas certas e aí o administrador é quem faz a gestão financeira de recursos humanos, de planejamento estratégico planejar, dirigir, controlar são as competências do administrador e é isso que a gente vai falar aqui Bom, a gente sabe que o Conselho tem a missão de fiscalizar de proteger, de cuidar e de valorizar o profissional mas também quem ganha no fundo, no fundo de toda essa orquestra aí de ingredientes é a sociedade É a sociedade que é o nosso papel fundamental porque se eu não tiver um administrador em uma empresa ou em uma instituição que vá, acontece uma falência, um desequilíbrio financeiro coisas assim, pessoas são desempregadas o que a gente vê a grande importância na prática e esse é o papel da fiscalização é quando a gente tem pessoas que não tem essa competência para fazer essa gestão e estão nesses cargos gerindo e gerindo mal os recursos Não tem nem como cobrar Não tem nem como cobrar e aí a fiscalização entra com isso a questão processos éticos e aí geralmente as pessoas pensam assim mas qual é o papel? O Conselho é uma autarquia federal e o Conselho tem sim o papel de fiscalizar, registrar e punir quando não tem uma boa conduta ética do profissional Hoje aqui no Fórum dos Conselhos Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul o grande destaque nessa tarde de hoje aqui é um painel dos candidatos ao Senado pelo Estado do Rio Grande do Sul um total de sete candidatos hoje aqui vão debater e colocar as suas propostas aqui para os presidentes dos conselhos aqui no Fórum dos Conselhos estamos aqui no cubo da OAB Presidente Roberto Salvo o que podemos esperar desse debate aqui porque a política é essencial para o andamento das profissões Perfeitamente, Sérgio nós estamos aqui para ouvir todos os candidatos ouvir suas ideias, as suas proposições para que possamos nos aproximar mais desse novo senador que será eleito agora dia 2 de outubro e aí para que nós tenhamos essa condição de ter essa aproximação desenvolver o nosso trabalho de forma coerente, correta e com o apoio daquele que for eleito E também poder contar com eles para resolver os gargalos da profissão Exato, nós estamos sempre dispostos a conversar com todo o setor político para que nós tenhamos essa condição de trabalhar com eles em prol da categoria Presidente, nós estamos acompanhando aí nas últimas semanas o senhor se movimentando muito com os políticos levando até o conselho lá do CORE para ajudar a resolver os principais gargalos da profissão Sim, Sérgio, nós estamos sempre atentos a qualquer movimentação que haja para defender a nossa categoria desenvolver o nosso trabalho e fazer com que os representantes comerciais tenham a possibilidade de trabalhar de forma tranquila legal e desenvolver a sua atividade também ser reconhecido pela sociedade porque eles, afinal de contas, eles fazem um trabalho estratégico para a sociedade isso, reconhecido e valorizado para a sociedade no fórum dos conselhos, onde você é debatido com os senadores as propostas dos senadores e também reivindicação dos conselhos as demandas e a valorização dos profissionais liberais eu tenho a honra e o prazer de receber aqui a Yara Mim, que é vice-presidente do Cresci e também o presidente da Ouro Lagosa que é o presidente do Cresci Presidente, o que podemos esperar hoje desse debate aqui o que podemos trazer em pró dos corretores? Nós pretendemos ouvir o posicionamento dos candidatos a senadores da República no sentido de preservar e manter com um volume cada vez maior a integridade da representação dos profissionais conforme prevê a legislação além das questões de cursos à distância nas plataformas e a dia sem dúvida nenhuma isso gera um desconforto muito grande porque, ao mesmo tempo que facilita a inclusão de novos profissionais diminui sensivelmente a régua da qualificação profissional que é uma grande preocupação do conselho sem dúvida nenhuma nós estamos trabalhando junto com os outros regionais e com o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis para inclusive aumentarmos o nível de exigência inclusive passando para capacitação em termos de terceiro grau como uma graduação já para ser corretor de imóveis mas independente disso o que a gente precisa é ver qual o posicionamento desses candidatos em relação a esta manutenção porque nós estamos sendo com uma frequência muito grande questionada sobre as condições de manutenção dos conselhos profissionais que existem única e exclusivamente para proteger a sociedade do mal profissional uma das nossas funções também que é aquela de manter saudável o mercado que a gente trabalha com os nossos representantes muitas vezes por ações vindas diretamente de sferas políticas e de outras de outros setores que tem interesse em desmobilizar e desvalorizar o profissional faz com que haja esses lobbies e a gente quer ver qual o posicionamento deles que é fundamental até para que os nossos profissionais devidamente regularizados regulamentados conforme prevê a legislação possam decidir em quem irão votar como seus representantes nas questões afetas a essas situações dos profissionais Bom, nós estamos aqui com a vice-presidente Ana, vamos dizer que a política é a grande ferramenta de transformação e hoje aqui é uma oportunidade de se levar às demandas dos profissionais indiscriminadamente porque quem cuida do profissional cuida da sociedade não é isso? É verdade, né Serginho? Hoje o dia é de oportunidade realmente um momento de a gente poder ter oportunidade de estarmos em conexão com pessoas que exercem um poder público e aí nós precisamos ter o contato e a conexão com essas pessoas com o olhar voltado para os nossos conselhos já que nós temos a razão da existência dos nossos conselhos na questão do credenciamento da fiscalização então é um movimento importante que estamos fazendo aqui hoje para termos uma troca de ideias poder transmitir experiências poder sermos ouvidos na verdade esse contato é importante é uma relação Vida longa ou crescer? Vida longa Com certeza todos os conselhos administrativos do CREA hoje aqui participando aqui de um evento importante aqui que é o Conselho dos Fóruns Como participante do Conselho dos Fóruns nós viemos aqui representando o CREA e ouvir dos candidatos ao Senado as suas demandas os seus compromissos principalmente nas duas demandas que o Fórum dos Conselhos definiu como prioridade que era sobre o EAD e sobre o que tramita no Congresso a respeito de terminar com os conselhos Então ouvimos aí boas palavras os quatro candidatos presentes a gente viu que estão preparados para assumirem se assim o povo resolver com qual deles for elevado ao Senado nós temos certeza que o Rio Grande do Sul estará bem representado e os conselhos também da mesma forma estarão bem representados com toda a força que nós podemos ter lá a respeito dessas demandas desses assuntos que o Fórum dos Conselhos definiu como prioridade aqui representando o Conselho Regional de Medicina Veterinária que também foi um dos homenageados lá na Expo Inter na semana passada com o prêmio Edson Lunes Martins hoje é que é importante debates aqui junto com os candidatos um painel com os candidatos ao Senado não é isso? Isso mesmo o Conselho de Medicina Veterinária como integrante do Fórum dos Conselhos não pôde digamos assim está presente para a discussão de dois assuntos que são na pauta que é o EAD o ensino à distância e a repercussão que ele tem na formação das profissões principalmente nas profissões da área da saúde a medicina veterinária é uma profissão da área da saúde e também a outra questão é os movimentos que nós temos aí vindo do Congresso e do Poder Executivo para a desregulamentação das profissões com a proposta de tornar a inscrição profissional nos conselhos como não obrigatória não pagamento de anuidades e como nós vimos aqui os conselhos profissionais exercem um papel fundamental na fiscalização do exercício profissional e na defesa dos interesses da sociedade nós observamos que os candidatos estão atentos a esse assunto fizeram seus compromissos com os conselhos profissionais e vamos ver agora como é que vai ser daqui por diante Vida longa ao Conselho Regional de Medicina Veterinária e um abraço forte ao presidente Mauro Moreno O presidente Mauro não pode estar presente devido a compromissos profissionais mas o Conselho Veterinário está sempre se fazendo representar nessas ocasiões Temos aqui com a presidente a presidenta do Conselho Regional de Psicologia Ana Luísa Castro que hoje vai acompanhar um debate atentamente um debate dos senadores candidatos ao Senado porque é de fundamental importância a política a política é a ferramenta que faz com que são transformados em leis o que se é discutido aqui fora o que podemos esperar desse debate hoje aqui e das propostas A gente tem muito interesse em nome de todos os conselhos das profissões regulamentadas no estado do Rio Grande do Sul que são representadas no fórum trazer nossas preocupações e às candidatas ao Senado Nós vamos priorizar dois temas de muito interesse que é o ensino à distância que nos causa muita preocupação que isso tem avançado no país bastante então é um risco para as profissões que o ensino nas universidades seja totalmente à distância isso vai ser uma das questões que nós vamos trazer aos e às candidatas e também as inúmeras leis projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados que modificam a estrutura dos conselhos profissionais diminuem anuidades o que também nos causa muita preocupação nós entendemos os conselhos profissionais muito além da regulamentação das profissões uma defesa do bom exercício profissional uma defesa da sociedade o conselho protege cuida e valoriza o profissional na sociedade como um todo mas a gente tocasse no assunto ensino à distância hoje o futuro ele com a pandemia parece que ele vem o mais rápido em direção ao presente mas cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém é a nossa preocupação é que há um movimento né de transformar de ter a possibilidade de ser todas as formações 100% online isso é um ensino à distância não estamos falando de um ensino híbrido então na nossa profissão por exemplo da psicologia é impensável formarmos novas e novos profissionais 100% ensino à distância porque a universidade tem um papel também de convívio social de troca de experiências isso e que tem a ver com a qualidade da formação então nos preocupa muito não estamos referindo que não é possível palestras ou aulas online mas é uma formação 100% online é isso que essa transformação tem que ser mais didática mais pedagógica exato exato nós não vamos chegar lá mas tem que chegar com um pouco mais de cautela e de segurança exato porque no fundo no fundo vocês estão lutando pelo interesse da sociedade não é nem da profissão é da sociedade com certeza estamos hoje aqui no fórum dos conselhos profissionais do estado do Rio Grande do Sul a gente vai acontecer um painel de candidatos ao senado pelo estado do Rio Grande do Sul candidatos que vão vamos debater eu tenho honra e o prazer de receber aqui Letícia Raup que é a presidenta do conselho regional de farmácia do estado do Rio Grande do Sul presidenta Letícia é importante esse debate porque é na política que é a grande ferramenta ainda de transformação principalmente profissional não é isso? com certeza e é importante que os nossos candidatos conheçam as demandas principalmente da área da saúde aí nós temos aí 14 conselhos profissionais da área da saúde que estão diretamente envolvidos com pautas e uma oportunidade da gente entregar essa demanda para eles para atender a sociedade já que os conselhos profissionais eles são responsáveis pela orientação pelo cuidado pela proteção da sociedade do profissional que está exercendo então isso é fundamental eles também conhecerem as demandas da saúde e os gargalos também com certeza durante a pandemia vocês foram junto com os médicos as enfermeiras o anjo da guarda vocês arriscaram as próprias vidas para manter as farmácias abertas a orientação acolher muitas vezes as pessoas chegavam totalmente desinformadas desorientadas e vocês acolhiam de forma assim angelical na realidade os profissionais de saúde em diversas áreas de atuação foi a linha de frente durante a pandemia e estávamos ali sim cuidando e levando a saúde e a população principalmente também trabalhando nas regularizações emergenciais e também nas vacinas que foi uma grande luta para que a gente conseguisse ter os profissionais da saúde atuando de forma completa cuidando da saúde da população brasileira muitas vezes vocês pegavam um cliente um paciente completamente infectado e atendiam da mesma forma que se ele não estivesse que momento que missão de vocês a missão dos conselhos em estar orientando levando informação técnica o uso do EPI foi fundamental para garantir a segurança dos profissionais e mesmo assim nós tivemos muitos profissionais da saúde que perderam suas vidas durante a pandemia na luta então assim neste momento agora da gente trazer as demandas para os candidatos reconhecendo a importância da saúde a nível nacional isso é um grande momento aí desse painel que vai ocorrer hoje no dia de hoje e também a valorização do profissional da farmácia exatamente a valorização de todo profissional da saúde principalmente dos farmacêuticos que estiveram aí na linha de frente sempre atendendo a população e hoje vai aparecer um painel com os candidatos ao senado e os presidentes estão reunidos aqui para esse grande debate esse painel e principalmente escutar e levar propostas das suas profissões das suas áreas eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o presidente do conselho de fisioterapia e terapia ocupacional aqui Jadir Camargo lemos nisso presidente o que podemos esperar desse debate aqui em relação aos seus profissionais bom boa tarde nossa expectativa é que a gente possa estabelecer uma forma de contato desde já com os prováveis candidatos e talvez futuros eleitos para que a gente possa então começar a dialogar sobre as questões da saúde de todas as profissões eu diria que as nossas pautas elas são às vezes parecidas e às vezes bem distintas entre todas as profissões da saúde então esse momento para nós é rico por podermos trocar algumas ideias algumas experiências e relatar como é o cotidiano de um conselho as responsabilidades que o conselho tem não só de fiscalizar o exercício profissional e sim as condições de saúde da população para nós é muito importante o foco na saúde da população que cuida dos profissionais cuida da sociedade na verdade nós passamos hoje na saúde por momentos bastante complexos e complicados porque quem cuida da saúde não está tendo o cuidado merecido presidente podemos dizer assim nos últimos 10 anos o fisioterapeuta ele passou a ter e também a terapia ocupacional passou a ter uma visibilidade maior uma representatividade maior e uma valorização maior porque as pessoas começaram a ver a importância para a saúde do terapeuta antes eles se lembravam do terapeuta quando estavam com uma dor quando não podiam mais caminhar e hoje eles já estão procurando o terapeuta antes mesmo na prevenção coisa boa isso é com certeza há dois anos atrás nós completamos 50 anos de profissão regulamentada e a gente vem desde 1969 desenvolvendo a nossa profissão atendendo as demandas da sociedade e vimos o nosso crescimento ao longo dos últimos das duas últimas décadas nós crescemos a ponto de comprovar a nossa essencialidade no sistema único de saúde tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional e nós além da doença nós trabalhamos com saúde nós fazemos promoção prevenção e recuperação da saúde presidente e a pandemia deixou aí uma herança um legado muito grande de problemas aí né sim na verdade foi um momento de grande destaque das profissões mas deixou muito ainda muitos rastros dela nós ainda estamos trabalhando temos muitas sequelas da pandemia e não paramos ali naquele momento nós consideramos que tem muita coisa por fazer e este momento é muito rico em ver quais são as pretensões quais são as ideias que os nossos candidatos tem para dar continuidade a isso que nós temos que nos marcou e que ainda deixa marcas eu te agradecemos por todo o trabalho realizado ao longo de tantos anos já no fórum e por estarmos juntos também neste evento e nessa gestão saúdo a senhora Maria Letícia Raup dos Santos presidente do conselho regional de farmácia do Rio Grande do Sul também agradecendo Maria Letícia pelo trabalho e por nós estarmos aqui juntos nesta tarde importante para o estado do Rio Grande do Sul e para o fórum dos conselhos e a senhora Ana Luíza de Souza Castro presidente do conselho regional de psicologia do estado do Rio Grande do Sul obrigado Ana Luíza também pela tua presença estamos fundamental o trabalho também que tu tens realizado juntamente com a Maria Letícia com a Cláudia com o Naor com o Luiz Fernando em nome de vocês eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos que compõem o fórum a todos os vice-presidentes a todas as entidades componentes do fórum saúdo a secretária-geral da UAB doutora Karina Conteiro também faço uma saudação especial a nossa conselheira estadual Maria Cristina Carrião e também o nosso presidente da comissão de direito eleitoral doutor Roger Fischer aqui presente tenho também referido Roger Fischer que o papel da UAB neste processo eleitoral como sempre tem sido de 2007 para cá será de conscientizar vamos lançar a nossa campanha voto não tem preço voto tem consequência daqui a alguns dias estaremos lançando essa campanha assim como vamos fiscalizar por meio do nosso aplicativo que pode receber denúncias de qualquer cidadão acerca de abuso de poder econômico de quaisquer atos ilícitos que possam ocorrer para que nós tenhamos eleições limpas então obrigado a doutora Karina Conteiro nossa secretária de junta e coordenadora das comissões da UAB por estar aqui conosco também e ao presidente da comissão de direito eleitoral doutor Roger Fischer com esta breve saudação agradecendo a presença de todos reiterando da nossa alegria em recebermos candidatos ao Senado da República um cargo absolutamente importante e relevante para o Estado então nada mais oportuno do que este evento do Fórum dos Conselhos e eu quero mais uma vez agradecer muito aos vice-presidentes a todas as entidades pelo trabalho e pela realização deste evento Música